Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Quando entro em tua presença Meu desejo é te adorar Eu me rendo em total reverência Eu me prosto diante do altar Quando entro em tua presença Meu desejo é te adorar Eu me rendo em total reverência Eu me prosto diante do altar Com vestir de louvor Te adoro, ó Senhor Quero a ti ofertar, meu amor Quero me derramar Diante do altar Pois eu sei que estás nesse lugar Santo 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 É o Senhor Santo 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 É o Senhor Quando entro em tua presença Meu desejo é te adorar Eu me rendo em total reverência Eu me prosto diante do altar Quando entro em tua presença Meu desejo é te adorar Meu desejo é te adorar Eu me rendo em total reverência Eu me prosto diante do altar Como é cheio de louvor Te adoro, ó Senhor Quero a ti ofertar, meu amor Quero me derramar Diante do altar Quando sei que estás nesse lugar Santo 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 É o Senhor Santo Santo É o Senhor É o Senhor Nani Costa Hoje no Espaço Feminino Que bom tê-la aqui Bom mesmo tê-la aqui no nosso espaço Abrindo essa segunda-feira Adorando ao Senhor E nos conduzindo a essa adoração Bom mesmo Também a sua companhia No nosso espaço de hoje Seja muito bem-vinda Porque hoje o nosso propósito, Nani É Um tema muito Muito apropriado Para o início da semana Que visa o nosso crescimento em fé Então toda segunda-feira No Espaço Feminino O nosso tema é Crescendo em fé Porque pretendemos hoje Está aí andando Nesse crescimento Caminhando Rumo a estarmos cada vez mais Fortalecidos pela fé No nosso Pai Depositada nele Por isso nós abrimos a palavra E temos sempre aprendido Da palavra do nosso Pai Porque essa palavra revelada Traz um efeito assim Maravilhoso no nosso coração Eu te convido A estar com a gente Daqui a pouquinho No próximo bloco Abrindo a Bíblia E refletindo Sobre o dar graças Dando graças Ao Pai É o nosso Refletindo de hoje Vai ser muito bom Eu quero muito Compartilhar Dividir desse pão Com você Que tem me abençoado Muitíssimo Quero que você Convide outras pessoas A estarem acompanhando Essa palavra Se você quiser Divulgue por aí Porque é muito legal Olha www.boasnovas.tv E você assiste agora Esse programa No horário inédito Ao vivo Ou então amanhã Na reapresentação Oito horas da manhã Bom Com a gente O Nani Costa Que cantou a música Santo Do CD Que é o primeiro trabalho solo O Promessa de Deus O Promessa de Deus O primeiro CD solo Já gravei com outros ministérios De louvor Fazendo o meu equivocal Para igrejas Nossa congregação também É um prazer muito grande Estar aqui divulgando Esse trabalho com vocês Sim E eu quero ouvir Testemunhas Aquilo que Deus está colocando No teu coração Para poder estar trazendo Para a gente E o Ulisses Está aqui com a gente Também vai abençoar aí Com o teclado Não é isso? Isso Muito obrigado Eu que agradeço Estar aqui no programa De vocês Legal mesmo Então é isso A gente vai curtir Bastante o programa de hoje Ouvir esse louvor Que edifica E vamos ouvir também A palavra Mas você que está Fazendo aniversário hoje E está com a gente Decidiu ficar com a gente Nesse dia Eu quero Dedicar ao seu coração Essa pérola maravilhosa Que é da palavra de Deus Para você Está aí no vídeo O seu versículo A sua pérola de hoje O versículo É de Colossenses No capítulo 1 Versículo 12 Dando graças ao Pai Que nos tornou dignos Você é digna De participar da herança Dos santos Do reino Da luz Digna do Senhor É você E por isso A sua postura A sua decisão Para hoje Tem de estar de acordo Com essa palavra maravilhosa Felicidade Então combinado Daqui a pouquinho Depois do intervalo A gente volta Para abrir a palavra Do nosso Pai E comer Se alimentar Do pão Que é a palavra De Deus Que é o próprio Deus Jesus disse Que ele é o pão Da vida O pão A sua palavra Então eu quero Que você Esteja se nutrindo Daqui a pouquinho Com a gente No próximo bloco No nosso Refletindo Dando graças ao Pai Já já Depois do intervalo Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim